Se o mamilo ferir, faça isso. Meu nome é Taylane, eu sou uma das parteiras que Bente quer e nesse perfil ajudamos mulheres a terem um parto dos sonhos e a amamentar com qualidade. Por isso já segue o nosso perfil e curte esse vídeo para não perder as nossas dicas. Rosquinhas para a proteção dos mamilos. É uma excelente opção para quando os mamilos estiverem machucados ou sensíveis. Isso vai evitar o contato do sutiã com o mamilo e também que ele grude na fissura e tire a casquinha do processo de cicatrização. Algo que causa bastante dor, inclusive. E como eu faço essa rosquinha, Taylane? Bem, você pode fazer com meia ou com um paninho de boca do bebê. Com o paninho de boca você vai fazer dessa forma. Dobre o paninho ao meio, formando um triângulo. Enrola desse jeito e amarra com uma rosquinha. Sua rosquinha está pronta. Agora é só colocar no peito, posicionando o mamilo no meio. Ah, a rosquinha substitui os absorventes de seio também. Ela absorve o leite e permite a ventilação do mamilo, evitando que ele fique quente e úmido, prevenindo candidias e mamária. Gostou dessa dica? Então já salva para não perder, providencia os paninhos de boca e comenta se quer a parte 2 desse vídeo com a versão com meia. Ah, e não esquece de compartilhar com uma amiga grávida também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.